CRECASCO A CRECASCO A CRECASCO Agora todo mundo está falando das pedras, mas é delicado Vamos lá. Vamos lá. E já que gosta de caça, acho que vai se impressionar com a minha coleção. Todas as minhas armadilhas são feitas à mão. É o tipo de qualidade que uma pessoa como você ia gostar. Tenho que agradecer, Samuel. Vê sua coleção vai ser uma honra.